Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Página em Branco, esse programa que começa hoje aqui no YouTube do Cinemascope, onde eu, Bruno Tavares, vou conversar com vocês sobre convenções narrativas, arquétipos de escrita, tropos para a criação de personagens. Isso porque, não sei se algumas pessoas sabem, mas eu me dedico bastante ao estudo dessas convenções, ao estudo das teorias e regras para a escrita de roteiros e outros textos narrativos. Conversei com a Joyce para a gente criar essa playlist aqui no YouTube do Cinemascope, justamente para ajudar outras pessoas que, como eu, são assombradas, atormentadas pela bendita Página em Branco. Eu acho que essa é uma das principais dificuldades para quem está começando a escrever ou até para quem já tem experiência nessa área, sentar na frente do computador e ficar ali admirando aquela página e sem saber exatamente como colocar as ideias no papel. Então, o intuito dessa playlist é conversar com vocês sobre convenções narrativas, alguns estudos que eu tenho feito, que talvez possam ajudar de alguma maneira vocês, assim como me ajudaram, a tirar algumas ideias da cabeça, passar elas ali, transformar essas ideias em palavras e poder fugir dessa página em branco. Porque eu digo que nada melhor do que uma página escrita e bem escrita para arrancar, né, todos esses fantasmas aí das páginas em branco. Para começar, eu queria conversar com vocês sobre um livro que é bem importante, assim, que é justamente uma das bases dessa criação narrativa, né, dessa contação de histórias, que é justamente a poética escrita por Aristóteles. Acho que algumas pessoas podem achar estranho de por que a gente vai falar sobre Aristóteles, o filósofo grego, há tanto tempo, isso não tem a ver com cinema, mas muitos se enganam. Na verdade, as bases desse cinema narrativo, né, dessa forma de contar histórias ocidental, principalmente, ela tem algumas bases no teatro grego. E Aristóteles, na sua poética, a poética não é necessariamente um livro, ele é, na verdade, um compilado de anotações que o Aristóteles fez para as aulas que ele ministrava e ele, ao longo do tempo, foi percebendo características que eram muito relevantes e características que se repetiam em peças gregas, dramas gregos de grande sucesso. Então, ele compilou essas regras, mais ou menos, o que o público geralmente gostava mais, não regras que você não possa quebrar, mas como convenções que podem ajudar você a contar a sua história. E para quem pensa que isso está muito longe do nosso cinema brasileiro, que isso não tem nada a ver com o que a gente faz aqui, eu faço justamente o estudo de caso dessas regras aristotélicas no filme O Céu de Sueli, do Carinha Nuz. Vamos lá? Antes de surgirem os primeiros manuais de roteiro cinematográfico, e até mesmo antes do surgimento do próprio cinema, escritores de todo o mundo ocidental recorriam a um texto milenar como guia para contar uma história. Estamos falando aqui da poética, escrita por Aristóteles entre 335 e 323 a.C. Ainda que a obra tenha tido uma preservação acidentada, o conteúdo que chegou até nós é satisfatório, mesmo que levemente incompleto, e é referência para aqueles que desejam colocar suas ideias no papel. Composto por um conjunto de anotações de aulas, o texto analisa determinadas formas de arte e literatura, com base em características recorrentes de tramas como Édipo Rei, de Sófocles, e Odisseia, de Homero. Esses apontamentos tornaram-se verdadeiras regras para a elaboração de narrativas dramáticas, construção de personagens e organização da estrutura de uma história. Uma das primeiras ideias atestadas é a de que o processo de imitação é algo inerente ao ser humano, que o faz desde a infância como um método de aprendizado. Aristóteles afirma que a tragédia, ou drama, também é uma forma de imitação. O que vemos nas histórias não é realidade, mas uma mímica dela, que emula em nós, espectadores, emoções um tanto semelhantes àquelas que experimentaríamos na vida real. Aprender a imitar a vida, de forma a manter a audiência interessada e emocionalmente envolvida, é uma das chaves para uma boa narrativa. Quando falamos de gênero, a poética coroa o drama como a forma mais elaborada da narrativa, inclusive especificando os plots mais populares. Nele, o protagonista deve passar por uma mudança drástica em seu destino, quase sempre do sucesso para o infortúnio, da alegria para a tristeza. Dessa experiência surgiria a Catarse, que apesar de ter várias interpretações, pode ser considerado um alívio de emoções fortes e exerce, portanto, uma função terapêutica por homeopatia. Sobre a estrutura da história, o manuscrito determina algumas diretrizes que a princípio parecem óbvias, mas sob uma análise mais detalhada são muito válidas. Uma delas diz que bons argumentos devem ter começo, meio e final. Esse sentimento de completude orienta o público, que acompanha o enredo sem distrações quanto à temporalidade dos eventos. Também precisam ser levadas em consideração as relações de causa e efeito. Uma narrativa de qualidade, segundo Aristóteles, é conduzida pelo encadeamento das ações consecutivas dos personagens, e não por coincidências aleatórias. Acima de tudo, o filósofo se mostra contra o deus ex-machina. Usado no teatro grego, em textos como Medéia e Ilíada, a expressão indica, em tradução direta, o deus que saiu da máquina. Este recurso colocava em cena, por meio de uma plataforma, daí o termo máquina, uma divindade aleatória, que anunciava a resolução do conflito. Transposto para a modernidade, a orientação reprime as soluções fáceis, que não tenham sido introduzidas anteriormente ou apresentem pouca relação com os fatos narrados. Não pense você que as regras de Aristóteles são muito distantes no tempo e no espaço da forma de se fazer cinema no Brasil. Ainda que a escrita de roteiros em terras nacionais nem sempre tenha seguido as disposições de Hollywood, o senso comum de estruturação de histórias esteve embutido nos roteiristas, que escreveram scripts bem obedientes aos preceitos gregos. Vamos observar, por exemplo, como a construção de personagem O Céu de Sueli acompanha as regras do filósofo. Dirigido por Carinha Nus, na trama acompanhamos Zermila, uma mulher abandonada pelo marido, que volta para sua cidade natal com um filho pequeno nos braços. Em busca de melhores condições de vida que atirem dali, ela organiza uma loteria em que o prêmio é ela mesma. Sob o codinome de Sueli, promete levar o Felizardo aos céus do prazer. Partindo do preceito de que personagem é ação, sabemos que a audiência adquire um senso mais profundo sobre as motivações da protagonista a partir de seus gestos concretos. Isso acontece com Hermila, que o público interpreta como uma mãe determinada, capaz de tudo para dar uma vida melhor para o filho e sair da situação em que se encontra. O primeiro indício desse comportamento acontece quando ela organiza uma rifa de uísque barato e sai vendendo pela cidade. Ao ver o interesse dos populares com o jogo de azar, ela decide rifar a si mesma, o que não causa uma surpresa completa na audiência, porque já sabemos que ela irá ter as últimas consequências para concessos objetivos. Ainda seguindo a lógica da construção do protagonista, os diálogos também são elementos importantes, são eles que transparecem as intenções mais imediatas dos indivíduos e justificam suas ações. Por optar a se rifar, Hermila luta contra o estigma de ser considerada uma prostituta. Logo, é obrigada a se justificar por meio de diálogos para os homens que compram a rifa. Ela não é uma garota de programa e não está se vendendo por 15 reais. Na verdade, ela está sorteando uma única noite de amor, que somente um feliz ar poderá desfrutar. Toda essa argumentação revela a lógica por trás das ideias da personagem e indicam que, mesmo apostando em uma das saídas mais inusitadas para a situação, Hermila se importa com sua reputação, ou ao menos com o que resta dela. Por fim, Aristóteles ressalta que bons personagens são complicados e nem sempre possuem um final feliz. Num drama bem estruturado, as figuras dramáticas sofrem uma grande mudança em sua fortuna, fator que inflama as expectativas do público. Alguns arquétipos são mais efetivos em ativar a nossa empatia do que outros, sendo um dos preferidos do filósofo grego o herói imperfeito, com certas deficiências morais que enfrenta uma tremenda aprovação. Mantidas as devidas proporções, Hermila é essa heroína que precisa recomeçar a vida e faz isso de um jeito único, moralmente discutível, mas perfeitamente alinhado com a sua persona. Bom pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu queria reforçar a importância desse livro, da poética do Aristóteles. Eu acredito que essas regras seguem relevantes até hoje, elas são regras milenares, justamente porque elas são efetivas. Eu acredito que são uma boa maneira de... Se você está se sentindo perdido, não sabe exatamente como começar a sua história, a poética de Aristóteles tem algumas, várias respostas, na verdade, que podem te orientar nesse processo e podem te ajudar a transpor as ideias para o papel, fugir desse fantasma da página em branco. Elas não são a única maneira de se contar uma história, mas acho que para quem não sabe exatamente por onde começar, a poética é um livro essencial, ele tem essas considerações milenares e que são muito, muito efetivas realmente. Eu recomendo que vocês leiam esse livro e se vocês estiverem pensando aí em contarem histórias de maneiras diferentes, não tem nenhum problema, porque existem diversas maneiras de você colocar as suas ideias no papel. Porém, se você quiser até quebrar algumas convenções aí dessa maneira de se narrar essas aventuras, não tem nenhum problema também, mas é importante que você primeiro conheça essas convenções, conheça realmente essas tradições para que então você possa subvertê-las. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, por favor, não se esqueçam de curtir aqui embaixo, deixar o seu like, deixar o seu comentário, dizer o que você gostou ou o que você quer ver por aqui no Página em Branco. E claro, não esquece de se inscrever no canal e também clicar no sininho para receber todas as nossas notificações. No nosso Instagram também temos conteúdos exclusivos e no nosso grupo do Telegram a gente coloca aí dicas diárias sobre cinema. Espero vocês lá, grande abraço e até mais! Quer ter acesso a conteúdos mais aprofundados sobre cinema? Então conheça a plataforma de cursos do Cinemascope. Nela, você encontra aulas imersivas sobre cinema nacional e internacional ministradas por professores multidisciplinares. Os cursos são 100% online e podem ser feitos de onde você estiver. Os alunos também recebem e-books exclusivos e certificados digitais, além de participar de grupos de debate sobre a sétima arte. Faça parte dessa jornada de conhecimento com a gente. O link para saber mais está na descrição. Legendado por TIAGO ANDERSON E aí 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 Tchau.